Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar fazendo um exercício bem conhecido na linguagem C. O pessoal recebe aí para fazer. É uma árvore de asterisco. A gente vai utilizar os laços Forced para a gente poder fazer essa montagem. E eu vou começar aqui incluindo o SDIO, conio.h. E a gente vai criar a nossa função principal, o main. Vou pedir para exibir aqui o printf, um asterisco. Beleza? A gente vai fazer um sisteminha aqui para gerar essa árvore. Eu vou criar uma variável aqui. Vai ser a altura da nossa árvore. A gente vai ter oito linhas. Tem uma forma bem simples de fazer que é pintando simplesmente a árvore toda. Ok? Mas a gente tem que montar de uma forma um pouco mais inteligente. Bom, aqui eu vou fazer o exemplo de como eu quero que ela fique. Dessa forma eu não tenho como controlar, né? Toda vez que eu quiser aumentar uma linha, eu vou ter que criar outro printf. Vamos testar para a gente ver. Ah não, está faltando pular uma linha, né? Exibo o asterisco, pulo uma linha. Exibo os dois seguintes, pulo outra linha. E assim por diante. Beleza? O último não precisa, né? Agora vai funcionar. Joia, joia. Está aí a nossa árvore de asterisco. Só que printada, né? Que não é programar, é tipo HTML. Então vamos fazer com um printf. Vamos criar um laço for. E ele vai contar até o número máximo de itens, que são oito. Se eu executar, ele vai pintar oito asteriscos para mim. Beleza? Ele procura o primeiro ponto e vírgula. Bom, uma forma bacana de clarear nossa mente na hora que você está criando um algoritmo, é dar o nome correto para as suas variáveis. Dessa forma você, meio que intuitivamente, se organiza melhor, né? Então vou colocar aqui Y, que é o eixo vertical da nossa árvore. Que é a altura dela. Beleza? Parece que não, mas isso facilita o nosso raciocínio. Bom, eu tenho oito linhas de altura, então eu tenho que jogá-las para baixo, né? Dentro do nosso eixo, onde a gente está contando todos os itens, eu vou colocar os espaços. Vou colocar aqui só a letra S, já dá para entender. E ela começa com zero e vai contar até oito também. Vou exibir aqui oito printf, oito espaços, para o nosso algoritmo. Ponto e vírgula aqui, vamos testar. Belezinha? Ele fez o espaço ali de oito em oito para cada um. Joia! Aqui eu não preciso pôr oito, posso pôr o N, né? Que é a mesma coisa. E eu vou fazer o contrário. Eu vou começar pelo nível da minha altura, ou seja, se eu estiver lá em cima é zero, se eu estiver embaixo é um e assim por diante. Então, eu vou estar colocando um espaço a menos, né? Toda vez que ele contar uma altura. Bacaninha! Joia, joia! Vai diminuindo até zerar. Bom, para finalizar aqui. Finalizar não, né? A gente vai colocar as quebras de linha. Cada altura que a gente executar, nós vamos pular uma linha. Ok? Utilize o printf, o barra ao contrário, N. Vamos testar para ver. Joia, joia! Já está começando a aparecer. Se eu contar aqui, eu tenho oito espaços. Sete com asterisco, depois eu vou ter um a menos. Um a menos. Um a menos. E eu vou estar empurrando eles para baixo. E colocando um asterisco um pouco atrás. Para baixo e para trás. Dessa forma, eu faço uma linha. Agora, a gente só preenche com asteriscos. E a gente vai ter a nossa árvore. Belezinha? É praticamente um triângulo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou completar os asteriscos. Utilizando o outro last for. Ele vai começar com zero. Cada vez que ele executa, ele coloca um asterisco para a gente. E cada altura, a gente vai estar adicionando um. Ok? A altura ali é o Y. É o eixo vertical. E já é a joia. Fizemos a árvore aí. Eu posso ajustar ela aqui. Se eu puxar tudo para a esquerda, eu vou ter um triângulo. E aí, virado para cá. Aqui a gente manipula, né? Se eu colocar um espaço, eu tenho a minha árvore. Marcarinha? Dessa forma, eu posso estar controlando a altura. A gente pode fazer uma função com isso. Colocar bem grande aqui com 12. Ficou maior até que a janela. Colocar um 10 aqui. Bom, tem um probleminha aqui nessa árvore. Por exemplo, aqui é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9. Tem um a menos. Se eu colocar 9 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem sempre um a menos. Porque a posição zero, ele não conta, né? Também no eixo X. Para resolver isso, é bem simples. Na hora de colocar a altura, eu adiciono 1. Dessa forma, eu tenho a quantidade exata. Bacana? 9 itens. Vou colocar 7 aqui. E resolvido aí a nossa árvore. Joia! Vamos dar uma explicaçãozinha mais rápida. Eu começo aqui com 7 itens. Aqui é a minha altura. A altura de 7 níveis da árvore. Ele vai ignorar o zero. Então, 7 mais 1. Aqui eu começo Y0, né? Vai até o número 7. Então, ele vai fazer 7 espaços para mim. Ok? Depois ele sai. Começa de zero até zero. Ele vai fazer um asterisco. Um asterisco e um espaço. Saiu daqui, ele pula uma linha. Bacana. Depois ele volta novamente. O Y agora passa a ser 1. É 1 a altura, né? O número de espaço agora é 7 menos 1. Então, são 6. Então, ele vai contar ali os 6 espaços. Para. Vai printar 2 asteriscos, né? O nosso Y ganhou 1. Então, agora vai ser o 0 e o 1. São 2 asteriscos. Terminou a contagem. Ele pula uma linha novamente. Beleza? Vai voltar lá para o laço 4. Agora o nosso Y é 2. Ele vai fazer a mesma contagem. Menos 1 de espaços. E vai fazer a mesma contagem. Mais 1 de asterisco. Então, depois que ele colocar os 3 asteriscos. Ele pula uma linha. E vai fazer isso até acabar o número de níveis da nossa árvore. Bem simples, né? Esse é um exercício bem bacana. É bom para a gente poder visualizar o que vai acontecer. Tem uma ferramenta que é o Breakpoint. Para a gente poder debugar os valores, as posições, as variáveis. Mas se você usar a imaginação assim. Você consegue resolver esses problemas mais simples. Beleza? É isso aí. Bom. Eu vou simplificar aqui. Colocar as instruções todas em uma linha. Print F. Beleza? Nosso código vai funcionar do mesmo jeito. Vamos testar. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Inscreva-se aí no canal. E até a próxima aí, galera. Com mais programação no nosso canal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto